Por isso é que é importante fazermos os pedidos certos. E agora posso pedir ajusta para estudantes, não é? Os estudantes se calhar querem, vão querer ler algo diferente, não é? Estou a iniciar a carreira, aprenda, estou a iniciar, torno-se um especialista, aprenda a guia completo, marketing digital. Ok, agora eu podia fazer ajusta para empresários. Ok, então os empresários querem ouvir outra coisa, querem aumentar os resultados do seu negócio, querem contratar pessoas, querem dominar, querem gerir, ok? Portanto, sim, está mais alinhado. Agora, dá ideias de três descrições, as descrições, o anúncio Google tem um título de 30 caracteres e uma descrição de 90. Portanto, eu agora vou-lhe pedir três descrições relacionadas com o título 1. Portanto, relacionado com a ideia 1, agora vou-lhe pedir três descrições. Ok, olha, um muito bom, gostei, dois muito bom, gostei, três, olha, gostei muito destes três. Tchau, 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 tchau Obrigado.